What's up? Trazer o conteúdo aí para vocês, certo? Então, se você está chegando no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo e marque também as notificações para você não perder nenhum vídeo, beleza? Eu estava jogando um pouquinho aqui, mas não tem segredo, vou começar aqui do zero, tá? Vamos clicar aqui em play. Ó, ele está no level 1. Mano, não tem segredo mesmo, é só clicar aqui, ó, que o personagem ele já atira no carinha, tá, ó? Beleza? Clica em qualquer lado da tela. Deixa eu ver, agora já liberamos aqui mais um... Uma balestra, né? Ó, tem logo uma bazucona aqui, cara. Certo, completamos o level 1. Clica aqui na tela, ó. Eita, como é que ela logo vai ser esse bicho? Muito legal mesmo, mano. Vamos pegar aqui as coisas agora. Pera aí. Aqui é tipo... É uma arena, né? Que vai ter vários zumbis aqui, várias armas para a gente poder estar indo e estágios também. Opa, skill. Poções nos inimigos. Lentidão. Ah, mas vamos colocar isso daqui. Ok. Eita, pega. Olha a nossa, velho. Parece lá o... O carnifex. Morreu fácil. E vai aparecendo os zumbis ali. Tem outras... Tem outros locais aqui que a gente vai liberando no decorrer da jogatina. Beleza, ó. Isso aqui já explodiu. Ah, são granadas. Pera. Vamos tacar aqui uma granada. Ah, da hora, cara. Level 3. Mano, e vai mudando a dificuldade, tá? Mano, é um joguinho bem bacaninha aqui para você ir se divertindo, pois ele é leve, né? Para quem gosta, assim, de um... De um belo jogo de zumbi. Os gráficos deles são legais, ó. E é na pegada do DOS, né? Pode ver que os zumbis ali parecem rotulentes. E os cinzentos aí que ficam aqui no mapa. Certo? Level 4. Pera aí. Mais uma skill? Mano, eu vou escolher essa daqui, ó. Beleza. E conforme, vamos ver se eles vão dropar algumas armas. Por enquanto, tá fácil, né, galera? Porque a gente tá no início. Depois, aumentando a dificuldade. Maluco, mano. É muito louco, mano. É a mesma arma do... Ó, ganhamos mais um kit aqui de cura. Aquela mesma 12 lá do jogo. Ó lá, o rotuleto vindo correndo, bicho. Já era? Ah, rapaz, me bateu. Que isso? Toma. Só tiro de 12. Olha, já tô começando a ficar mais forte, tá vendo? Beleza, completou. Mais uma skill aqui, a gente vai ficar mais rápido. Beleza, vamos pegar esse bônus XP. Certo? Cadê, mano? Já tá vindo mais zumbi, hein? Cadê a bazucona, cara? Ó lá, já tá vindo mais, mano. Muito legal o... Ó, dropou uma use. É isso mesmo. Peraí, rotulento, simbora. Fechou. Eu acho que depois da onda 10 que vai liberar aquela outra portinha ali, certo? Pronto. Olha, ele tirando bastante vida já. Acabou a arma. Pronto. Level 10. Rapaz, bateu. Mano, luco. Tira bastante vida, viu? Ganhamos bastante XP. É o seguinte. A gente tá com a atadura ali. Peraí, deixa eu eliminar esse daqui. E corre primeiro, ó. Sendo que liberou uma balestra ali. Eu vou pegar ela. Eita, pega. Eu acho que agora eu vou usar uma cura. Ó, esse cara é... Ele é mais forte, mano. Cadê ali? Deixa eu pegar. Ah, essa aqui é boa. Nossa, mano. Já tá começando a ficar mais difícil mesmo, viu? Ó, evoluímos. Vamos colocar esse daqui. Ô, sendo que a outra tinha chance de crítico. Mas já foi. Caramba, bicho. Agora veio o 2. Muito legal. Muito legal mesmo. Só que agora eu vou usar a cura. Eita, mano. Recebo que é seu. É gratuito. Comenta aí que vocês estão gostando. Ó, já te liberou ali um novo local. Muito sensacional. Vamos liberar. Vamos aqui. Ó, então foi essas coisas. Espera aí que vai ter uma propaganda. Vamos pular essa propaganda. Ó, já iniciou um aqui, ó. Espera aí. Opa. Espera aí que o negócio tá começando a ficar difícil. Ó, e vai liberando novos estágios, tá? Deixa eu ver que tem uma coisa aqui pra gente poder tá pegando. Ah, uma granada de... Eita, pega, mano. Que da hora, cara. Já era. Subiu. Foi bala. Vamos lá. Uma chance de crítico. Caramba, mano. E aonde que a gente pega a vida? Ah, mano. Pelo menos de longe parece que eles não batem, ó. Essa arma é a arma infinita. Eita, pega. Não, 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 não. É, ó, se eles batem, ó. Eles não causam dano. Eita, pega. O bicho tá até fedendo, ó. Dropou uma balestra. Aceito. Level 12. Ok. Não, 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 não. Corre. Ó, o esquema é sempre ficar correndo, tá? Eita, pega. Ó, o carnefax. Tem só mais três balas. Pronto. Esse aí subiu na bala. Pronto. Já era, cara. Sensacional. Tô gostando mesmo, viu? Mano, dependendo aí de como for, eu trago até mais gameplay aí, mano. A gente fazendo aí essa jogatina aqui. Opa, me acertaram. Já era, nem vem. Eita, pega. Ó lá, eles não acertam, mano. Essa gente sai correndo. Pronto. Não dropou nada, né? O arma especial. Vamos até aqui o personagem, até onde eu consegui me manter vivo. Certo? Ó, o carinha já caiu ali, cara. Eita, já apareceu mais um. É um carnefax. Tá começando a ficar difícil, hein? Olha, mano. Pera aí, eu acho que isso... Ih, rapaz, vou acabar morrendo aqui, hein? Nossa! Uhul! Sai daí, rapaz. Pronto, passamos. Cadê a cura? Já era? Não teve... Select... Vamos colocar essa daqui, pra deixar os personagens... Caramba, mano! Caramba, ele tá tirando muita vida. A gente tem que passar desse estágio. Nossa, mano. Olha o tanto. Corre, menino. Ih, pior que tem... Ih, vou morrer. Ah, vou morrer. Já era, morri. Caramba, velho. Então, é isso. Pra gente poder tá ressuscitando assistir um vídeo ou não. Mas eu vou finalizar por aqui. A gente conseguiu chegar bem longe, tá? Muito legal mesmo. Olha aí. 100 inimigos. Completou 15 estágios. Muito bom mesmo, galera. Então, mano. Comecei a primeira gameplay, hein? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que eu traga mais conteúdo deste jogo, comentem. Deixe o seu like no vídeo, hein? Beleza? Se inscreva no canal também, pra você não perder nenhum vídeo. E eu te espero no próximo, tá? Comentem mesmo aí se vocês gostaram, que eu quero saber da opinião de vocês. Eu gostei, cara. Eu vou continuar jogando aqui. E se vocês gostarem, eu trago mais. Certo? Então, um grande abraço e foi!